Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre uma fruta amada por muitos e repleta de benefícios, a banana. Vamos explorar a importância de incluir a banana na sua dieta e como ela pode contribuir para uma vida mais saudável. Benefícios da banana para a saúde Rica em potássio A banana é uma excelente fonte de potássio, um mineral crucial para a saúde cardiovascular, ajudando a regular a pressão arterial e equilibrar os níveis de fluidos no corpo. Fonte de energia Composta por carboidratos saudáveis, a banana fornece energia rápida e sustentável, sendo ideal para um lanche pré ou pós-exercício. Melhora a digestão Rica em fibras, a banana ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo constipações e promovendo uma digestão saudável. Benefícios para o coração O potássio e as fibras presentes na banana contribuem para a saúde do coração, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Suporte ao sistema imunológico As bananas contêm vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na proteção contra infecções. Auxilia na recuperação muscular Após atividades físicas, a banana ajuda a repor os níveis de glicogênio e a reduzir câimbras musculares devido ao seu alto teor de potássio. Como incluir a banana na sua dieta Lanche saudável Coma uma banana como lanche rápido e nutritivo durante o dia Smoothies Adicione bananas ao seu smoothies para um toque de doçura natural e cremosidade Café da manhã Corte bananas e coloque sobre cereais, mingau ou torradas com manteiga de amendoim para um café da manhã energético Sobremesas Use bananas em receitas de sobremesas saudáveis, como bolos, muffins e sorvetes caseiros Espero que você tenha gostado de aprender sobre a importância de comer bananas e os inúmeros benefícios que elas trazem para a saúde Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar abaixo sobre suas maneiras favoritas de consumir bananas E se inscrever no canal para mais dicas de saúde e bem-estar Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam aproveitar essas informações valiosas E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo